There is nothing in the bus. There is nothing in the bus. There is nothing on the bus. There is nothing on the bus. Qual é a correta? Um ou dois? Pense um pouco. O nosso foco nesta aula é preposição. Acertou quem foi de on. She got money with him. She got money from him. Qual a opção correta? With ou from? Você vai de um ou de dois? Acertou quem foi de dois. She got money from him. She got money from him. He aimed at the bird. He aimed at the bird. He aimed on the bird. He aimed on the bird. Qual que você acha que está correta? Com a preposição at Ou com a preposição on. As duas são próximas. Mas existem algumas dicas para a gente acertar. Entre o at e o on. Geralmente, quando a ideia é de sobre, a gente usa o on. Quando é em, no sentido de ao lado, a gente usa o at. Mas, no caso, tanto at the quanto on the, ambas podem ser no, na, nos, nas. Vai depender do contexto. Vamos ver quem acertou? At the bird. He aimed at the bird. He aimed at the bird. He was angry with me. He was angry with me. He was angry against me. He was angry against me. Qual a correta? With me Ou against me. No teste de hoje, a gente escolheu falar sobre as preposições. Palavrinhas relacionadas. Ok? Ajudar você a desvendar, acertar mais a questão da preposição. Preposição é algo que a gente aprende só errando mesmo. Vamos ver se você foi na certa. A um ou a dois. O que é que você acha? For your health ou about your health? A um ou a dois que você considera a correta? Vamos ver. About your health. Be careful about your health. Be careful about your health. Vamos para a próxima. We arrived to the airport. We arrived to the airport. We arrived at the airport. We arrived at the airport. To the airport. Ou at the airport. Você tem dúvida? Se você tiver dúvida entre to e at, isso é normal. Realmente é desafiador. Mas, com muito uso e treino, a gente aprende. A gente melhora. A um ou a dois? Olha lá. At the airport. At the airport. Quando indica movimento, a gente usa o to. Quando não é movimento, é algo estático. Tá? A gente usa o at. Na dúvida, fique com essa dica. We arrived at the airport. We arrived at the airport. Vamos para a próxima? He takes care for his body. He takes care for his body. He takes care of his body. Na sua opinião, é for his body ou of his body? Você tem muita dúvida quanto ao for e o off? Há situação que não apresenta muitas dúvidas. Mas, há outras situações que sim. Mas, vamos ver qual que você acertou? Um ou dois? Acertou. A número dois. She came here with bus. She came here with bus. She came here by bus. She came here by bus. Ok. Agora, a dúvida é With, bus ou by bus? Essa é fácil. Eu sei que você vai acertar. Um ou dois? Vamos ver? Aí. She came here by bus. She came here by bus. She came here by bus. Geralmente, para transporte, a gente usa o by. By bus. Ok? By train. By bike. By plane. E assim sucessivamente. Essa preposiçãozinha aqui, viu? Próxima. She's ashamed for her behavior. She's ashamed for her behavior. She's ashamed of her behavior. She's ashamed of her behavior. De novo. Dúvida entre for, her behavior, ou of, her behavior. É o de, né? De. E esse aqui, a gente encontra a tradução para por ou para, né? Mas você vai de um ou de dois? For her ou of her. Acertou? She's ashamed of her behavior. Próxima. They traveled by air. They traveled by air. They traveled through air. They traveled through air. Pra você é confuso o by e o through, que é o através, through ou by. Muito bem. Você vai de um ou de dois nessa questão? Vamos ver? They traveled by air. Vamos pra próxima. I go to school on foot. I go to school on foot. I go to school by foot. I go to school by foot Ok, de novo apareceu o by Uma pergunta, foot, que é o pé, é um meio de transporte? Não é um meio de transporte? Então você já sabe qual é a correta, né? É a um ou a dois? Pense um pouco Vamos ver? É, on foot Porque o foot não é um meio de transporte, tá bom? Porque a gente usa o by para meio de transporte By bus, by boat, by car Neste caso aqui, é uma parte do corpo, né? Da gente I go to school on foot Vamos em frente She met us on the train She met us on the train She met us in the train She met us in the train Agora é entre on e o in Esse no trem é on the train ou in the train Você vai de um ou de dois? Vamos ver se você acertou She met us on the train Olha aí On the train, tá? On the train Esse on e esse in Eles podem ter a mesma tradução Mas o sentido é On sobre, tá? In É mais na ideia de dentro She met us on the train Christians believe on Jesus Christians believe in Jesus Christians believe in Jesus Christians believe in Jesus On ou in Acreditar Acreditar em Esse em pode ser on e pode ser in As preposições em inglês, elas são a si mesmo, tá bom? Às vezes a gente pensa que é e não é. Outras vezes a gente pensa que não é aquela preposição e, na verdade, é. Vamos ver a sua resposta, se você acertou ou não. Um ou dois? Olha lá. In Jesus, believe, believe in Jesus. Parabéns, viu? We got in the school bus. We got in the school bus. We got on the school bus. We got on the school bus. De novo, a preposição on. E a preposição in. In the school bus ou on the school bus. Você vai de um ou de dois? Deixa eu ver sua resposta. We got on the school bus. Isso mesmo, parabéns. Dois, we got on the school bus. I sat on the chair. I sat on the chair. Agora é entre on e at. Só recordando o que eu disse para vocês, que a ideia do at é no sentido de ao lado. E a ideia geral do on é a ideia de sobre. Ok? Com essa dica, eu acho que você vai acertar. Você vai de um ou de dois? Vamos ver? I sat on the chair. Hum, parabéns. On the chair. Sobre, tá bom? É a ideia de sobre. Agora é off e for. Um ou dois? Vamos ver sua resposta. Parabéns. De novo? Você está percebendo que as três preposições que mais confundem são essas que estão aparecendo mais. Isso não significa se você usar uma ou usar outra. A pessoa que te escutar não vai te entender. Não é isso. Elas vão te entender. Mas vai ficar faltando alguma coisa. Certo? Um detalhe. Mas, neste caso, você vai de um ou de dois? Vamos ver sua resposta. He is absorbed in his work. Olha só. In his work. Esta é a correta. She reported them with the police. She reported them with the police. She reported them to the police. She reported them to the police. With ou to? With the police ou to the police? Esta está super fácil e você vai acertar. Vamos ver sua resposta. Um ou dois? She reported them to the police. Aí, sabia que você ia acertar. Ok? A, sentido de para, para a polícia. He was accused for murder. He was accused for murder. He was accused of murder. He was accused of murder. De novo. A dúvida entre for e of. É for murder ou of murder. Acusado de. Um ou dois? Vamos ver. He was accused of murder. Acusado de. They lodged a complaint about us. They lodged a complaint about us. They lodged a complaint against us. They lodged a complaint against us. As duas palavras agora são essas. About, sobre, uma das traduções. E o against, contra, qual que você acha que está correto? A número um ou a número dois? Vamos ver? Não é muito fácil essa, mas acho que você acerta. Vamos ver? Against us. Muito bem. Um ou dois? Vamos ver? She was charged with assault. Você fala, essa aí é uma pegadinha. Realmente, existe muitas pegadinhas em inglês em relação às preposições. It's composed of two items. It's composed of two items. It's composed with two items. It's composed with two items. De novo, as duas palavrinhas, of ou with. A gente ancorar no português e ir para o inglês. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. O que a gente deve fazer é entender o sentido no inglês sem fazer muita ligação com o português. Mas, vamos lá. Você vai de um ou de dois? Vamos ver sua resposta. It's composed of two items. Ok. Agora deu certo, né? I'm accustomed to the weather. I'm accustomed to the weather. I'm accustomed with the weather. I'm accustomed with the weather. To ou with. O que você acha? Qual acerta? Vamos conferir sua resposta. I'm accustomed to the weather. Aí, se você tiver colocado a um, parabéns. To the weather. To the weather. Olha aqui, uma baita pegadinha. Em português, está acostumado com. Olha só. Acostumado com. Mas, eles utilizam o to. A dúvida recai sobre a palavra about e a palavrinha in. É algo difícil para você? Um ou dois? Ok. Vamos conferir. I have confidence in my abilities. In. In my abilities. The man is used of smoking. The man is used of smoking. The man is used to smoking. The man is used to smoking. E aí? Número um ou número dois? A palavra of ou o to? Used of ou used to? Um ou dois? Vamos ver sua resposta. Ah, gente, uma dica. Esse verbo use pede a preposição to. Então, só de lembrar desse use, você não marcaria esse off. Ok? Essa é a dica para essa preposição. A opção correta é about his health ou with his health. Um ou dois? Vamos ver se é uma pegadinha? He is anxious about his health. Uma pegadinha. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a gente colocaria a palavra with, que significa com. Mas, no caso aqui, o sentido em inglês, eles colocaram a palavra about, que o sentido primário dela é sobre. He is anxious about his health. She is annoyed with the rain. She is annoyed with the rain. She is annoyed at the rain. She is annoyed at the rain. E aí, está com dúvida? É a palavra with ou a palavra at? With the rain ou at the rain? Vamos ver sua resposta? She is annoyed at the rain. You should conform to all the rules. You should conform to all the rules. You should conform by all the rules. You should conform by all the rules. A dúvida agora é to ou by? Conform to ou conform by? Um ou dois? Conferindo. You should conform to all the rules. Conform to all the rules. Outro caso envolvendo o from e o off. Mas, guarde com você. Essa palavrinha aqui, ó, medo, afraid, sempre vai pedir, não vou falar agora, um ou dois? Vamos ver? He is afraid of the dog. Tá aí. Sempre essa palavra afraid vai pedir o of. Afraid of. É só lembrar a musiquinha do lobo mau. Who's afraid of? Big bad wolf. Big bad wolf. Ok? We congratulate you on your success. 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 Eu não sei se você acha essa fácil ou difícil. Pra mim, tudo que envolve o in e o on é difícil. Ok? Mas isso não atrapalha você falar o inglês. Tá ok? Mas se você quiser ser refinado, muito bem, preste muita atenção nos usos do in e do on. Mas, nesta frase você vai de on ou de in. Vamos ver? Confere sua resposta. We congratulate you on your success. He traveled abroad last year. He traveled abroad last year. He traveled to abroad last year. He traveled to abroad last year. Agora, é coloca ou não coloca a preposição? Na número 1, não tem preposição. Na número 2, tem a preposição. E aí, você vai com ou sem a preposição? Conferindo sua resposta. He traveled abroad last year. Olha aí, minha gente, não precisou da preposição to. Running is better than to walk. 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 De novo, você vai optar por com preposição ou sem preposição? Hum? Conferindo sua resposta. Running is better than to walk. Hum, não precisa da preposição. Neste caso, running is better than walking. He went there for learning English. He went there for learning English. He went there to learn English. He went there to learn English. E for learning ou to learn? For learning or to learn? Vou conferir sua resposta agora. He went there to learn English. Olha, esse to aqui, ele desempenhou as duas funções ao mesmo tempo, né? O para e o infinitivo do verbo aprender. É, vamos em frente. At the end, we found the child. At the end, we found the child. In the end, we found the child. In the end, we found the child. E aí? É at the end ou in the end? Agora a dúvida é entre at e o in. Lembra que eu falei que o at, o in e o on são as três preposições em que mais aparecem e são as que mais nos deixam em dúvida, certo? Mas nesse caso, qual que você acha? É a número um ou a número dois? Ah, antes de você responder, me diga aí se esse exercício é bom para eu continuar fazendo mais com outros assuntos gramaticais para você. Vamos conferir sua resposta? Ok, agora é a preposição under e a preposição in. Olha só, algumas palavras que apareceram aqui, você pode estar lembrando aí que ela, além de ser preposição, está em outra classe gramatical, mas isso é normal. Existem muitas palavras que ocupam duas, três classes gramaticais, mas aqui o nosso foco está sendo as preposições, tá bom? nessas duas frases, qual que você acha que é a correta? A número um ou a número dois? Under the rain ou in the rain? Vamos conferir sua resposta? De novo, o in e o under. Um ou dois? Vamos conferir sua resposta? Do not stand in the sun for too long. They are at love with each other. They are at love with each other. They are in love with each other. They are in love with each other. O correto é at love ou in love. Vamos ver? Um ou dois? Conferindo sua resposta? They are in love with each other. This is superior to that one. This is superior to that one. This is superior than that one. This is superior than that one. De novo, é com a preposição ou sem a preposição? O que que você acha? Um ou dois? Conferindo sua resposta? This is superior than that one. This bag belongs to me. This bag belongs to me. This bag belongs me. This bag belongs me. Com a preposição to ou sem a preposição? essa frase está correta com a preposição ou sem? O que que você acha? Conferindo sua resposta, vamos lá? This bag belongs to me. Next. I do not like her. I do not like her. I do not like of her. I do not like of her. Essa é facílima. eu sei que você vai acertar. Né? E vou falar agora em o porquê. Um ou dois? Conferindo sua resposta. I do not like her. Esse verbo like, ele já traz embutido, já traz consigo a ideia do de. Então, não precisa colocar o of depois dele, viu? Então, sempre vai ser assim, ó, like her. like her. O like já é o gostar de. Já tá embutido, sempre. Please answer to my question. Please answer to my question. Please answer my question. Please answer my question. De novo, com preposição ou sem preposição? Qual é a sua intuição? intuição? Tem muito disso, viu, gente? A intuição. A intuição em inglês, em línguas, é tudo. Porque, muitas vezes, não existem regras. E muitos professores de inglês preferem não te passar regras em relação às preposições. Porque, ao mesmo tempo que pode, já não pode. Ao mesmo tempo que dá sentido em uma determinada situação, já não dá sentido em outra situação. Daí, a melhor dica é desenvolva o seu senso, desenvolva a sua intuição. E essa intuição só vai ser desenvolvida se você praticar muito, fizer muito exercício, ler muito, escutar muito nativos. Não pense você que escutar qualquer nativo será o suficiente. Não, porque nós somos nativos de português e você já reparou o quanto a gente usa preposições equivocadas no nosso português? Sim, não vou entrar no detalhe aqui, mas você mesmo, com certeza, você usa muitas preposições em muitas situações que não deveriam, ok? Eu também uso, eu sei disso, tenho consciência, mas tanto em inglês quanto em português, eu tento acertar o máximo e essa deve ser a nossa luta diária, tá ok? Acertar o máximo possível de situações das preposições que eu considero as mais difíceis, mas nesse caso, você vai de número um ou de número dois? Com preposição ou sem preposição? Deixe-me conferir sua resposta. Nesse caso é sem preposição. Please answer my question. You ought by heed instruction. You ought by heed instruction. You ought to heed instruction. You ought to heed instruction. Olha, é by ou to? Essa daqui, se você lembrar bem de um detalhe, você não erra. E aí, um ou dois? Vou conferir sua resposta para te explicar o porquê que você não erraria se você lembrasse. You ought to heed instruction. Por quê? Porque esse ought aqui, ele é um verbo auxiliar, tá ok? E esse verbo auxiliar sempre estará seguido de to. É ought to. Esse to faz parte dele. Ought to heed ought to heed ok? Que é o dever prestar dever prestar atenção. Essa é a dica. She used to visit me regularly. She used to visit me regularly. She used visiting me regularly. She used visiting me regularly. E aí? Com preposição ou sem a preposição? Hum? Nós já fizemos isso daqui com esse verbo used. Então, já te dei a dica para você acertar. Conferindo sua resposta. Olha aí, minha gente, esse verbo used sempre vai ser seguido de to. Esse to sempre vai estar aqui nessa posição por causa desse used que é uma expressão verbal. Tá bom? Used to visit. Essa é a dica. She used to visit me regularly. The soldiers attacked against the enemy. The soldiers attacked against the enemy. the soldiers attacked the enemy. Com a palavra against ou sem. Com ou sem. O que você acha? Um ou dois? Conferindo sua resposta. The soldiers attacked the enemy. The book is comprised for twenty pages. The book is comprised for twenty pages. 20 pages. E aí? Um ou dois? Deixa eu conferir sua resposta. The book is comprised of twenty pages. É isso aí. Se você tiver gostado do teste, deixe nos comentários e dê mais dicas de outros assuntos para a gente fazer aqui no canal. Ok? Espero você na próxima. Bye